E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Essa é uma escolha muito inteligente que uma pessoa tem que fazer. Você quer ter tudo ou você quer se tornar tudo? Se você tentar ter tudo, você morrerá como uma velha ou um velho frustrado. Não há dúvida sobre isso. Se você tem alguma dúvida, tente mais uma vida. Se você tiver dúvidas, experimente. Afinal, qual é o problema? Existem muitas vidas. Você acredita em muitas vidas? Então, qual é o problema? Você pode tentar e desperdiçar mais uma. Tente ter tudo e você verá que você apenas morrerá como uma pessoa frustrada no final de sua vida. Portanto, essa foi uma escolha inteligente que Irade fez. Em vez de ter tudo, tornar-se tudo. Esta é uma possibilidade. Este é um estado abençoado. Isto é algo que todo ser humano é capaz de fazer. Na verdade, seu anseio é de se tornar tudo. Sua mente interpretou isso equivocadamente como uma tentativa de ter tudo. Uma vez que você se torna escravo do processo de pensamento lógico, esse anseio de se tornar tudo passa a ser mal interpretado como o desejo de ter tudo, de possuir tudo. Se as pessoas não se deixam absorver pela bem-aventurança desta existência, mas ao contrário escolhem estar no turbilhão das suas próprias existências psicológicas, se essa é a escolha que fazem e ainda têm a ousadia de acreditar que são inteligentes. De que adianta fazer um investimento que não compensa? Você faz um investimento que não rende nada e você continua alegando que é um grande investimento. Qual é a utilidade? Se você cair assim, a vida se torna de um jeito. Se você cair assim, ela se torna de outro jeito. É exatamente como uma moeda. Se você jogá-la, inicialmente ela... Ela cambaleia para todo lado. Enquanto ela gira, você vê em relances um lado e o outro. Isso é o que acontece quando você é jovem, porque você ainda vai cair, seja para um lado ou para o outro. Portanto, você ainda está cambaleando um instante de felicidade, um instante de êxtase, um instante de sofrimento, um instante de tudo. Mas agora, se você não se tornar consciente e cair do lado certo, então você poderá facilmente cair para o lado do sofrimento ou você poderá cambalear para sempre e permanecer um adolescente para o resto de sua vida. Permanecer na adolescência não significa não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida. Significa apenas que você permanecerá semidesenvolvido para sempre para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo à sua volta. Se ele não escolher se tornar assim, ou ele cairá em depressão ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre. E quando a morte vier, ainda cambaleando, confuso, que antes de a vida começar, ela acabou. Se você já presenciou pessoas morrendo, eu diria que 90% das pessoas não morrem em radiantes, nem mesmo infelizes. Elas simplesmente morrem perplexas. Seus rostos têm uma expressão de perplexidade porque quando chega o último momento, de repente elas percebem que nunca viveram. Elas cambalearam o tempo todo. Aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda, eles morrerão infelizes. É um tipo de estado já consolidado. Aqueles que são radiantes, não há nada a dizer sobre eles. Mas os demais ficam simplesmente perplexos porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça. E quando chega o momento da morte, não é mais um processo psicológico. É para valer, acredite. Para alguém que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. a economia estava indo muito bem quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo, tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo, essa é a hora. Então, não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. Não é apenas a morte que é real, a vida também é real. Mas é preciso ter a certeza da morte. A morte é absoluta. A vida parece ser relativa, mas ela não é. A vida e a experiência de vida para a maioria das pessoas parecem ser relativas, mas a morte é absoluta. A certeza da morte é necessária para acordar as pessoas. só um pouco tarde demais. É bom, mas só um pouco tarde demais. Você poderia fazer isso hoje, sabe, apenas se por acaso você morrer amanhã. Verdade? Se por acaso você morrer amanhã, é melhor que você acorde hoje, não é? Suponha que você sobreviveu hoje. Pelo menos faça isso amanhã, por favor. Porque a essência da sua existência é a escolha. Se você não exercer essa escolha, então você nunca se estabelecerá como um ser humano. Você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida, que ainda está para ser formada. a habilidade humana de criar agradabilidade dentro de si ou de sabor dentro de si é bastante ilimitada. se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. Infelizmente, um número muito grande de seres humanos durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos desabores. não é porque há algo de errado com o mundo. É só que o que você chama de humano é uma certa dimensão da liberdade. quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada. Essa não é uma ideia inventada. por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. Isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. neste momento seja qual for a natureza de quem você é agora por estar essencialmente acontecendo por escolha e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. Nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. Seja lá o que for que sejam submetidas seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas aquilo é o que elas se tornarão. esta é a única criatura que é capaz disso que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si portanto o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade é exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde. Quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano infelizmente a maioria das pessoas se refere a atos de bondade não ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida e se a escolha fosse consciente obviamente ela seria uma escolha de bem-aventurança nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos eles inventaram isso de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer não bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer porque o alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade e o objetivo final é a liberdade nós falamos apenas em libertação suprema nós nunca não 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 é nada disso devido às lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada você está jogando isso fora com a pornografia isso significa que você é de qualquer maneira um objeto certo se você quer se tornar um ser você deve protestar contra isso não nas ruas onde quer que você veja isso você deve parar imediatamente você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém do prazer de alguém do prazer de alguém trata-se de objetificar uma mulher transformar você em coisa se as mulheres não levarem isso a sério isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda a menos que eles evoluam a menos que eles evoluam sim e especialmente eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos amanhã para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor eles se tornaram tão doentes eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês o tipo de coisas que eles me contaram o que eles passam porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens então como me livro disso você deve entender isso como eu disse a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente que faria tudo conscientemente isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo atividade reprodutiva então não é sobre prazer não é sobre alegria não é sobre amor é apenas uma compulsividade se você não entende compulsividade é escravidão então o que fazer com você olá você não entende que compulsividade é escravidão a consciência é a única libertação que temos tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar foi assim com milhões de pessoas a você que ficou até aqui como forma de gratidão lhe oferecemos um ebook de sadguru para acessar basta clicar no link que está na descrição desse vídeo se inscreva no canal para mais se inscreva no canal